Olha o Marcos Vinícius bateu, golaço, 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 vibra Mazalop, vibra solitário, vibra do outro lado, vibra torcida do Grêmio, o golaço de Marcos Vinícius aos 25 do primeiro tempo, a emoção no Beira Rio tem cor azul, você confere agora o tempo, 25 de G7, no replay o lançamento Marcos Vinícius. Desde 79 não perde para o Inter em campeonatos brasileiros, 4 vitórias e um empate que foi o da última quinta-feira. Aí cartão, cartão vermelho, fora do lance expulso o jogador do Internacional, vamos ver de novo. A entrada do Casimiro realmente desesperada, esqueceu o Duro, tem dois para vencer, a falta do alfinete nele. Sobrança de Edu lá em cima, Nilson! Nilson, Nilson, que bom a tarde! Ele beija a camisa, você vê no replay, a cobrança de Edu como sobe o Nilson, que bom a tarde! Tudo igual, 16 minutos, camisa 9, Nilson! Nilson, 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 ele não perdoa, Nilson não perdoa, mata! Aos 26 minutos, a bomba do Maurício Nilson, provoca uma comoção no Beira-Rio! Olha a jogada finta, Maurício deixou dois, bateu forte, Nilson! Tudo igual, botou lá dentro! Bem, aí estão os lances mais importantes da decisão desta tarde no Beira-Rio. Nós vamos rever os lances, vamos mostrar outros lances, e este programa que está começando agora, pretende fazer uma ampla análise do que foi o Grenal desta tarde, que classificou o Inter para Libertadores e para as finais da Copa Brasil, e que coloca pela sétima vez o Rio Grande do Sul em 14 anos, numa final de campeonato brasileiro. Duas vezes com o Grêmio e cinco vezes com o Internacional. Um dos heróis desta memorável jornada para a torcida do Internacional está aqui conosco, e nós vamos desfilar atrações neste programa. Nilson, que foi eleito também o craque do jogo pela equipe da Rádio Gaúcha. Eu não ouvi, não tive tempo, né? A gente só ouve um veículo, a não ser que decidiram os companheiros que estavam fazendo a transmissão pela RBS TV e pela Rede Globo de televisão. Mas na Rádio Gaúcha ele foi eleito o craque do jogo. Parabéns, Deus! Está aqui também conosco o capitão do Grêmio Porto Alegrense, porque nós queremos fazer também uma análise pelo lado vencido, Cristóvão. Diga-se de passagem, craque do Grenal, da quinta-feira no Olímpico, e grande atuação hoje à tarde, apesar da derrota do Grêmio dentro do Beira-Rio. Está também aqui conosco, e nós até vamos começar o programa por ele em seguida, o técnico da seleção brasileira, o Sr. Sebastião Lazzarone, que está aqui. Um homem vitorioso no futebol brasileiro, no futebol internacional, que agora tem a grande responsabilidade de dirigir a nossa seleção. O Kenny Braga, não poderia faltar, está aqui conosco. e já também pronto para tocar a flauta. O comentarista Lauro Quadros e todas as demais atrações. O Paulo Santana, quero dizer para vocês, já está aqui. Já produziu a coluna dele de zero hora e já está aqui. Tudo bem, Santana? Não há lugar para mim aí, mas daqui a pouco eu chego. Porque o goleador do campeonato nacional vai dar o lugar, vai dar a bancada para mim daqui a pouco. O Paulo Santana cedeu o lugar dele gentilmente para o Nilson e para o Cristóvão também, porque aí ele dizia, olha, a gentileza do Santana para o Nilson e para o capitão do Grêmio, o Cristóvão. O Renan, eu só queria dizer o seguinte, cedeu porque o Nilson hoje é a majestade do programa, é sua majestade, o centroavante Nilson. Ô, Kenio, como é que foi a saída do estádio? Foi um negócio emocionante, sabe, Renan? Foi uma coisa... eu nunca vivi uma situação como vi hoje. Eu fui praticamente esmagado pelos torcedores internacionais lá. E eu não sei o que eu faço agora, se eu canto, se eu passo a mão nessa cabeça abençoada aqui, nessa testa abençoada aqui do Nilson. Eu não sei, é uma emoção... é um negócio fantástico, é extraordinário. Para quem gosta de estatística, eu vou começar dizendo assim, tem pessoas aqui em Porto Alegre apaixonadas por estatística, eles adoram estatística. Então, para as pessoas, eu quero dizer que há dois grenais o Inter não perde o programa. Está chegando também o Abel. Vocês são parentes? O Keni Braga e o Abel Braga, não? Não, nós não somos parentes, mas poderíamos ser. Porque o Abel, como eu, é corajoso, é raçudo, é ousado. Bota ousadia nesse treinador. Então, eu tenho a impressão que é da minha família, é meu xará. Todo Braga é bom, homem. Mas, homem, eu tenho uma pergunta para o Nilson. Nilson, é verdade que você empachou no joelho, mas que o problema não era no joelho, era no tornozelo? Tem que falar a verdade agora. Não, realmente, ontem no coletivo de tarde, né, eu tive uma pequena lesão, né, no tornozelo. E, mas, como na quinta-feira a gente teve um tumulto, né, na metade do jogo também, o traçante sempre me provocando, e toda hora durante o jogo, dando aquele escuticãozinho no tornozelo, só a gente achou melhor dizer que não seria no tornozelo, e sim no joelho. Quer dizer que toda aquela cena hoje no bate-bola, 11 horas ao meio-dia aqui, você com o joelho direito enfaixado, era pega-ratão, então? Isso, isso aí não tinha nada a ver, mas o meu tornozelo ainda se sentia um pouco dolorido. Mas a gente estava fazendo um pouquinho de drama, né, e acho que acabou pegando, porque teve um lance lá que o Luiz Eduardo, no comecinho do jogo, ele veio bem violento no meu joelho. E ali não tinha nada a ver. E eu me ensinei um pouquinho para jogar a torcida e contra o árbitro, né, para o árbitro tentar fazer alguma coisa. E não sei se deu resultado. Cristóvão, o que foi que aconteceu no segundo tempo, Cristóvão? Vocês voltavam ganhando o jogo, voltaram com um jogador a mais, ouviram a prevenção do Minelli. Qual foi a orientação que vocês receberam do Minelli para o segundo tempo do jogo? Era que nós mantivéssemos o mesmo ritmo, porque terminamos o primeiro tempo jogando muito bem. E o Inter estava dominado. A equipe voltou no segundo tempo, e eu acho que, por excesso de zelo, eu acho até, porque começamos a sentir dificuldades que não deveriam acontecer, porque está um número de jogadores mais, o Inter tinha um a menos, e a gente não conseguiu mais sair nas jogadas que a gente fez no primeiro tempo. Então, seria natural que o Internacional viesse para cima, atacar, que foi o que aconteceu, só que o Grêmio permitiu e deu espaço. Claro, e o Internacional, como tinha que buscar, era a única alternativa, cresceu no jogo e conseguiu fazer os gols. Mas, ô capitão, não foi por falta de aviso. Eu tenho a informação, estava lá em cima na cabina, da reportagem do João Bosco Vaz, que o Minelli, quando vocês estavam entrando em campo, ainda chamou e deu uma frase de final. Olha, o jogo está 0x0, é verdade ou não? Verdade, sim. Falou na entrada, falou no vestiário também, e, inclusive, nós conversamos, entre nós, jogadores, falamos também que estava 0x0, e que o jogo, nós sabíamos, tínhamos consciência de que não estava definido o jogo, né? Sabíamos disso, que 1x0 não era suficiente. Por isso, nós poderíamos ter decidido o jogo ainda no primeiro tempo. E entramos com esse pensamento. Só que a equipe ficou um pouco apática. Lazzaroli, e sob a sua observação, como é que você explica a virada do jogo, a vitória do Internacional com um time que tinha um jogador a menos? Isso não é a primeira vez que acontece, nem vai ser a última, nós sabemos disso. Mas como você explica a virada na decisão do Granal desta tarde? Acho que a primeira coisa, antes de responder a sua pergunta, é enaltecer o trabalho, tanto de Grêmio, como de Internacional. Eu não tinha oportunidade de ver ainda o Internacional jogar, um belo trabalho do Abel, e tinha tido a oportunidade de ver o Grêmio por duas vezes, um belo trabalho do Minelli. Um jogo que envolveu mais emoção e tradição de um grande clássico, de rivalidade, de torcida, de massa, e deixou em determinados momentos até o futebol de lado. Duas partes distintas no jogo, o primeiro tempo, o Grêmio muito bem, bem postado, tendo um trabalho de bola, utilizando muito bem a característica de seus jogadores, e o Internacional com alguma dificuldade para se encontrarem na partida. ocorreu a expulsão, antes dela o gol do Grêmio, e outras situações perigosíssimas. E quis o destino, que com a colocação do Abel, do centroavante, mais um centroavante, esse jogador deu um alento maior ao jogo, à própria equipe do Internacional, e o primeiro gol, o gol de cabeça do Nilson, foi o gol decisivo dentro do jogo. E com isso, se inflamou ainda mais o Internacional, mesmo com um elemento dentro do jogo, e pôde, numa bela jogada também, do ponta-direita. O Maurício. O Maurício. E o oportunismo, e o faro de gol de um artilheiro. Eu acho que, não foi um grande jogo tecnicamente, mas foi um jogo brasileiro, um jogo latino, de emoção, muito mais ela do que da técnica. Foi um pouco uruguaio também, né? É, né? Nós tínhamos... Dois uruguaios a um. É... Jogadores com essas características, né? E o próprio, é... Espírito do Grenal, é sempre nesse sentido. Mas é, sobre o aspecto profissional, um espírito que, nós brasileiros, temos que adotar. Aliado, evidentemente, à técnica, à nossa habilidade, porque é em cima disso, que nós vamos jogar competições importantes. O Lázaro, ali na ponta direita deslocado, está um camarada que, tu tinhas interesse em observar, que é o Nilson, goleador do campeonato, do Internacional e da Copa Brasil. Outro cara que se especulava, tu tinhas vontade de ver, não escondias, era o Cuca, do time do Grêmio. E a mim pareceu que o Cuca, de hoje, foi diferente, violentando-se nas suas características, sei lá porquê, não foi aquele jogador guerreiro, de área a área, que tu visse no Maracanã, contra o Flamengo, até fazendo o gol. E hoje, foi um jogador apático, mais na base do academicismo, do que provavelmente da garra, que caracteriza o Cuca. Eu não sei o que tu achaste do Cuca. Não, eu não vim especialmente para ver o Nilson, só o Cuca. Eu vim para ver um grande jogo, com grandes profissionais, entre duas grandes equipes, do futebol brasileiro. Há uma tradição, dentro do futebol brasileiro, do campeonato nacional, são duas equipes que chegam, que brilham, que lutam. Há já visto a estatística aberta, por um companheiro, em 14 competições, sete vezes, os gaúchos, Grêmio, Internacional, chegaram. É 50%. Em 14 anos, 50% de aproveitamento, nas finais. 50%. Prazer também, de ver um jogador, que eu trabalhei, já há algum tempo atrás, Cristóvão, está jogando um futebol, realmente de muito talento, muita velocidade, de muita aplicação. Então, tudo isso serve para, às vezes, não determinar nem a observação, de um jogador. E sim, também de um espírito. Quanto tempo você ficou fora do Brasil, agora, nessa aí, da lá, para a área? Oito meses. Oito meses. Oito meses. Você acha que já recuperou as informações que precisava ter para constituir o grupo seletivo que você vai precisar reunir para a seleção? Eu acho que é uma coisa contínua. Não é só um jogo ou só alguns jogos. Uma coisa que nós temos que determinar é uma continuidade de observação. O momento dos eventos, o campeonato nacional. Depois também nós temos os eventos regionais, porque o jogador profissional, ele tem que saber que tem a oportunidade de ir. Sim. Desde que ele desenvolva, ele tem a oportunidade de galgar uma seleção, desde que ele desenvolva, a nível do seu clube, o talento, a qualidade, para ser galgado a essa posição. Uma outra coisa, você já viu o Bahia jogar? Já, já estive em Salvador, logo assim que cheguei, e estive no Rio de Janeiro, também vendo já dois jogos do Bahia. Qual é a sua impressão sobre o time do Bahia? É uma equipe muito bem armada pelo Evaristo, não possui jogadores de renome nacional, mas ele armou de tal forma, aproveitando os jogadores feitos, inclusive dentro do próprio Bahia, e estabeleceu um conjunto muito importante. Os jogadores jovens, o caso do Zé Carlos, é o caso do Gil, é o caso do Marquinhos, é o caso do centroavante, Charles. Impressionante a velocidade com que joga o Bahia, eu estava vendo ainda nesses lances no jogo com o Fluminense, mas a força, time forte, É, o trabalho do Evaristo, eu reputo sensacional no Bahia, e o Bahia acredito que, há trinta e poucos anos, vai chegar uma final. Te cuida, Bel, te cuida que o Bahia está com tudo. Nilson, você conhece bem o time do Bahia, não? A sua oportunidade de jogar apenas uma vez, né? E naquela ocasião, nós fomos muito felizes, né? Acabamos vencendo 3 a 0, e eu fui premiado naquela tarde, e acabei fazendo os três gols. Ô Nilson, sabia que o vice-presidente de futebol do Grêmio, doutor Raul Regis conhece? Doutor Raul Regis. Sim, só de nome. De nome, tá. Que ele disse hoje, na Rádio Gaúcha, entrevistado pela reportagem da Gaúcha, que ele braga não esqueceu isso, que gostaria, quando houve aquela dúvida de Arac, você joga, não joga, e a gente sabia que você ia jogar. Tanto é que era tornozelo, nem era joelho. E que ele gostaria que você jogasse, porque tinha mais medo do outro jogador que entrasse em seu lugar. Quer dizer, estava cheio de razão o Regis. Não tem nada a dizer, né? Acho que ficou provado de campo hoje. Então, não tem nada a dizer contra isso aí. Aliás, por falar em Regis, eu quero lembrar o seguinte, o doutor Raul Regis de Freitas Lima costuma afirmar que toda vez que ele tem uma crise lá no Estádio Olímpico, ele joga com o Internacional e resolve a crise dele. Eu quero que o doutor Raul Regis de Freitas Lima resolva a crise dele hoje. Esse é o recado que eu mando pra ele. Resolva a sua crise, doutor Raul Regis. Ô, Nilson, o que foi que o Abel falou pra vocês no intervalo? Por quê? Vocês voltaram todos pro campo dizendo o seguinte, olha, nós vamos agora virar o jogo, vamos ganhar o jogo. Até o Pedro Ernesto, o repórter da Rádio Galiz, chegou pra vocês, não é que vocês estão tirando toda essa energia pra dizer que agora com o jogador a menos vocês estavam com 11 e não resolveram. Aí o Norberto disse, não, nós decidimos que vamos pra... O que que o Abel falou? Qual foi a mágica dele? Jogadores, né, perdendo o jogo de 1 a 0 e com o jogador a menos, a gente entrou no vestiário meio que cabisbaixo, né, todo mundo apático, achando que não dava mais. E o professor Abel chegou lá, deu a cabeça de todo mundo, disse que a gente tinha condições de voltar pro segundo tempo, né, e virar aquele jogo. Ele desconfiava demais da gente, era apenas a gente botar um pouquinho mais de garra, né, botar o coração em jogo ali, que a gente iria vencer o jogo. Até tava esperando que o Abel entrasse no programa pra botar esse assunto na roda, mas já que o Rui Zolim provocou, é válido. O Abel, no intervalo, pela informação que eu tenho de quem tava no vestiário, deu muito pouca orientação tática pra vocês, deliberadamente. Falou que eram 10 machos e tinha que provar. Existiu muito que eram 10 machos. Teríamos que ser guerreiros mesmo, né, teria que ser 10 guerreiros ali. E a gente teria que botar tudo dentro de campo. E foi o que aconteceu, a moçada entrou, todo mundo desdobrou ainda mais dentro de campo, todo mundo se apegando, né, principalmente antes de começar o jogo, a gente se reuniu entre os jogadores ali, fizemos uma rodinha ali, todo mundo deu a mão e dissemos que teríamos que se acatar um ou outro ali, sem guardar a posição, que a gente iria conseguir esse resultado. Quando o Edu fez essa cobrança, você sentiu que a bola vinha mesmo ali, né? Eu senti, porque no momento o Edu fez o cruzamento, o Nenê puxou no primeiro pau e o zagueiro foi junto. Quem é que saltou contigo mesmo? Eu subi sozinho. Sozinho? Eu atrás eu subi sozinho, porque o Nenê... O Nenê subiu com o zagueiro, o Nenê subiu com o zagueiro e eu vim atrás sozinho. No que o Nenê levou, eu já senti que não ia dar para nenhum dos dois pegar a bola. O Nenê tem que suportar a luz do zagueiro. Eu subi, eu sabia que a bola ia sobrar para mim. Uma questão que foi levantada é a seguinte, você estaria impedido ou não nesse lance aí, ó? Maurício entra pela direita, cruza e você chega, recebe na frente. Eu entrei depois do lance, que no momento que bateu a lateral também, eu tenho aquilo comigo. O Maurício foi bater para o gol, eu falei, a bola não vai para o gol. A bola vai passar para frente o gol, que é muito difícil para ele acertar no gol. E eu tive a felicidade, a bola foi mesmo onde eu estava esperando. O Santana levantou essa questão hoje à tarde e continua reafirmando que você estava impedido. Todo mundo pode achar, o negócio agora é que o Internacional está na final. Agora não adianta discutir. Exatamente, nós pudimos aqui no programa agora... Poderia até estar impedido, mas o negócio é que o Inter está na final. E sabe, aqui no programa agora a gente revoga esse gol do Nilce, e aí fica um a um. Podia ter um fogão ou um gol. Mas a questão do impedimento ou não do Nilce, nós vamos examinar ainda outras vezes. No próximo segmento entra no programa o Paulo Santana que vai sustentar a tese dele do impedimento do Nilce. É uma questão que está ainda sob exame. Enquanto isso, Razonista, é só perguntar para o Lázaro e depois ele vai embora. O treinador experiente, treinador da seleção agora. Qual é essa magia que faz os tílios de futebol com dez homens superar? Primeiro se superar e depois superar o adversário com onze. O que que acontece? O estímulo daqueles que tem confiança mútua. O futebol é paixão, o futebol é envolvimento emocional muito grande e a motivação, a busca de uma perfeição é um aspecto importante. E às vezes uma superioridade numérica ela provoca uma reação daqueles que se sentem numericamente inferiorizados uma forma de se superar. E até mesmo nas colocações do Nilson do que ele recebeu de mensagem nós constatamos isso. O aspecto de superar, cada um superar o seu limite e o ser humano tem um limite muito acima do que ele pode imaginar. Cristóvão, e agora? Qual é a programação? Qual é a programação que estão fazendo para vocês? Os profissionais que estão dispensados, vão ter um período de licença? Então, vamos ter uma semana de folga porque nas férias nós voltamos antes para começar a treinar porque o tempo de treinamento ia ser curto, então nós combinamos de voltar antes e quando terminasse a nossa participação no campeonato teríamos uma folga compensar-se. Agora vamos ter durante a semana essa folga para a gente descansar. Tem o problema, Azolim, que é o terceiro cartão do ultraceiro. Ah, é, ele fica impedido de jogar para o São Partido. Não joga no primeiro partido do Campeonato Gaúcho. É uma lástima isso aí. Evidentemente que a função do Lazzarone impede que ele fale sobre individualidades. Ele não pode se manifestar sobre individualidades, você já disse isso aqui. Mas eu não estou impedido de me manifestar sobre grandes individualidades do futebol. Eu quero aproveitar a presença do Lazzarone aqui em Porto Alegre, treinador da seleção brasileira, treinador competente da seleção brasileira, para dizer que o melhor centro médio do Brasil joga em Porto Alegre e se chama Norvela. Eu posso fazer isso. Olha aí, o Kenny Braga está fazendo, quer dizer, está vendendo o peixe dele. Ele não vai vender o Cristóvão, o Cristóvão não é do Internacional. Isso aliás é um grande problema, porque todo mundo quer fazer uma indicação para o técnico da seleção brasileira. Não manda o cartãozinho para você, não faz o pedido, não telefone, como é que é? Formas e formas da seleção brasileira. essa, assistimos uma delas. Agora, cabe a nós... A palavra em moda agora é lobby. A palavra é lobby. Cabe a nós, infelizmente ou felizmente, decidir um número. E dentro da nossa ótica, da nossa visão, estabelecemos um critério e procuramos atender aquilo que nós achamos que poderá ser muito útil à seleção brasileira. E sabemos também que por isso a continuidade de observação, por isso o trabalho, ele não determina apenas numa convocação ou num determinado número, porque o Brasil possui bons jogadores e nós temos que estar sempre atentos, porque temos problemas de contusões, de impedimentos, às vezes até de clubes, que já tivemos algum tempo atrás. E a preocupação nossa é ter realmente uma gama de atletas que possa servir à seleção brasileira. E a nossa preocupação também é de dar continuidade ao trabalho de Tele Santana e de Carlos Alberto Silva. Isso é uma coisa que deva ser dita, porque é a base de todo o nosso trabalho. Bom, entre o trabalho da Tele Santana e do Carlos Alberto Silva não existe muita relação, né? Você está sendo elegante. Não, é continuidade. É continuidade, porque na lista que já apresentamos na eleição e posse do presidente da CBE, nós determinamos um grupo de atletas selecionados. E a preocupação de convir que nessa relação nós temos atletas que já participaram de Copa do Mundo, temos atletas que já participaram de Pan-Americano, atletas que participaram de Torneio de Centenário, atletas que participaram de Olimpíadas. O que é bom é que se renova, né? Essa renovação é todos os anos, né? Tem sempre jogador novo surgindo aí. Isso é importante dentro do futebol, mas nós também temos que estar atentos a isso. O momento que o cargo nos dá essa oportunidade é até para os clubes, para os veículos de comunicação, para aqueles que governam o país, o Estado. Nós temos que ter uma política de esporte. Nos falta isso. O espaço para a criança desenvolver o futebol está diminuto. Então, a carência de valores é muito grande. Então, essa é uma posição que nós, no momento, podemos ser mais ouvidos. É uma bandeira que, aliada ao trabalho de campo, ela tem que ser levantada. Nazarone, eu sei que você tem um compromisso, assim como o Nilson tem também. Não sei se esse também é o compromisso do Cristóvão. Nós vamos para o segundo bloco com os nossos convidados. Está chegando aí também o Luiz Alfredo da Rede Globo. Então, o Luiz Alfredo, o Abel Santana vão entrar no próximo bloco do programa. Mas uma questão que agora é importante. Como é que você vai resolver o problema da seleção brasileira? Qual é o primeiro jogo que você tem com seleção? Dia 15 de março? Nós estamos já, praticamente, desde que chegamos ao Brasil, estabelecendo reuniões diárias, porque a entidade já determinou um calendário. Sim. Em cima desse calendário, já compromissos são assumidos. Sim. E estamos procurando, acredito que, a essa semana ainda, nós passaremos para vocês, vocês de imprensa, todo o programa da seleção brasileira até a Copa América. Mas eu já vi problemas muito sérios. Por exemplo, o Internacional e o Bahia, classificados para Libertadores, vão disputar a Libertadores da América 48 horas depois da decisão de domingo. Eles jogam quarta-feira o primeiro jogo em Salvador, jogam domingo que vem o segundo jogo entre eles em Porto Alegre, e 48 horas depois começam a Libertadores. Bahia e Internacional voltam a jogar na terça-feira à noite. Na casa do campeão brasileiro. Na casa do campeão brasileiro. Ou será Porto Alegre se o Internacional for campeão, ou as duas delegações, se o Bahia for campeão, tem que entrar num avião e ir para Salvador para jogar em Salvador na terça-feira. E em seguida, o campeão brasileiro viaja para dois jogos na Venezuela. Logo depois, o vice-campeão também vai. E aí não tem mais datas livres, porque já começam os campeonatos regionais. E como é que vai se acomodar, então? Campeonato Regional, Copa América, que é a Libertadores e a Seleção. Isso é um problema que vai fundir a sua mufa aí. É um problema que a presidência da CBF vai tratar diretamente com os presidentes dos seus clubes. Uma questão administrativa, então. É uma questão que cabe à direção da entidade, e não ao treinador. Ok, Nilson, olha, muito obrigado pela sua presença aqui, Lazzarone, Cristóvão. Nós vamos seguir com o nosso programa depois dos comerciais com os nossos demais convidados da noite de hoje. Eu estou preocupado por uma coisa, o Nilson tem segurança? O Nilson? Por que tem segurança? Não, porque ele não pode andar mais sozinho, o jogador mais precioso do futebol brasileiro. Esse cara aqui vale ouro. E a partir de hoje eu estou solicitando à diretoria do Internacional que dê segurança, porque esse cara não pode andar mais sozinho na rua de Porto Leandro. O Pelegrini não serve? O Pelegrini até que serve. O Quilibrano está aí e garante a mão. O Quilibrano está trocando de amor, hein? Os caras vi que é ciumento. Não fica... Logo depois dos comerciais voltamos aqui com o nosso debate e análise do Grenal desta tarde Internacional 2 Grêmio 1 que classificou o Internacional para sinais da Copa Brasil e como representante brasileiro na Libertadores da América. No segundo bloco a presença do Abel técnico do Internacional do Luiz Alfredo nosso companheiro da Rede Globo de Televisão e do Paulo Santana. E o Paulo Santana lá fora quer dizer fora aqui do cenário ali fora, né? Não é tanto lá mas ali quase que entrou num debate com isso aqui em função do segundo gol do Internacional que o Santana está dizendo desde hoje a tarde que foi o impedimento. Nós vamos examinar isso vamos ter oportunidade de examinar isso. Antes de chegar a esse ponto crucial quero cumprimentar o Abel que nós temos por hábito aqui sempre cumprimentar os vencedores Abel Braga e que ele joga. Acho que é uma questão de merecimento ganhou leva a homenagem ao vencedor o Internacional não ganhou a Copa Brasil ele é apenas finalista como foi em 87 só que em 87 foi finalista com o Flamengo e depois não cruzou e aí não foi para a Libertadores agora o Internacional está na Libertadores essa é a quarta vez que o Internacional vai disputar uma Copa Libertadores da América e o Internacional tem um sonho mas eu sou o seguinte eu vou me surgir contra o que tu está dizendo aqui tu disse que apenas é uma vitória do Internacional o Santana escreveu que esse era o maior Grenal do século outros comentaristas fizeram afirmação nesse sentido quer dizer então o Internacional ganhou o maior Grenal do século mas isso é uma importância transcendental uma importância enorme o Internacional ganhou tudo hoje em Porto Alegre você já abraçou o Abel? puxa vida já dei 10 abraços no Abel no Abel eu queria começar aqui a minha arenga gremista de derrotado para desanuviar o ambiente porque o Abel está me olhando atravessado o Pelegrini também me destratou ali fora destratou o que eu quero dizer é que ele disse que não foi impedimento o Luiz Fernando Záquer me tratou cordialmente eu queria cumprimentar a direção do Internacional seus jogadores e a sua grande legião de torcedores pela vitória de hoje que foi para eles e para nós gremistas inesquecíveis foi o Grenal do século eu sinto que o Grêmio não tem se preparado para o Grenal do século e queria dizer depois de cumprimentá-los o que sempre fiz quando o Internacional ganhou porque eu sou gremista e desentenha-se meu papel na imprensa eu acho que podem notar as pessoas criticando o Grêmio criticando o Internacional mas elogiando o Grêmio e elogiando o Internacional o Nilson veio me agradecer quando saiu aqui todas as mais de 500 mil palavras que já escrevi desde que ele chegou aqui de elogio a ele pois bem eu queria dizer que hoje o Grêmio foi surpreendido pelo Internacional eu e o Minelli nos reunimos durante 15 dias e traçamos a estratégia para este Grenal nós tínhamos decorrido haviam sido decorridos 12 Grenais com o Grêmio sem perder para o Internacional e eu e o Minelli traçamos a nossa estratégia em cima disso 12 Grenais sem perder para o Internacional o Grêmio com 11 homens o Internacional com 11 homens e nós começamos a trabalhar de repente Casimiro eu acho que a mandada do Abel foi violento contra o Traçante e o Internacional ficou com 10 homens contra 10 homens eu e o Minelli não sabemos trabalhar fomos surpreendidos o esquema furou 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 totalmente furou porque o nosso negócio é o que a regra do futebol internacional futebol association que desde que exige nascida na Inglaterra até os nossos dias é 11 contra 11 contra 10 não deu não deu aí complicou tudo e a última coisa que eu queria dizer nessa minha manifestação é que o Kenny Braga falou que o Dr. Regis de Freitas Lima declarou antes dos Grenais que toda vez que há Grenais ele soluciona as crises do greve Dr. Regis de Freitas Lima e o Kenny Braga queria saber o que houve agora com o Dr. Regis de Freitas Lima eu queria dizer que mais uma vez foi solucionada a crise do greve com a derrota do greve Dr. Regis de Freitas Lima vai pedir demissão e nós vamos comprar um centro azeite olha a flauta agora é flauta de gremista em cima de gremista não é eu dou flauta em linda mas é impressionante o Santana durante toda a semana alardeou através dos meios de comunicação de massa do Rio Grande do Sul de que o Minelli era o melhor treinador era o melhor treinador insistiu bateu nessa tecla insistentemente irritantemente durante 15 dias ou mais pois o melhor treinador segundo o Paulo Santana dirigia no segundo tempo de hoje um time com 11 jogadores treinador mais experiente melhor treinador o sábio do futebol brasileiro ele com 11 e o Abel com 10 pois o Abel está aqui do meu lado inexperiente jovem ganhou do treinador que tinha 11 jogadores em campo e houve dois momentos e houve dois momentos duas decisões nós vamos ouvir agora o Abel em que o Abel revelou no primeiro momento quando tirou Leomir veja o que já não tinha no lateral esquerdo estava o Edu jogando contra o alfinete contra o Sorginho e o Norberto dando cobertura ao Edu já tinha 10 homens não tinha um zagueiro lateral aí no intervalo como se não bastasse corajosamente perdeu de um a zero o Abel tirou o Leomir o Norberto já está cuidando ali da cobertura para o Edu que não é lateral aliás foi o cara mais abraçado pelo Abel no final o Edu me contaram e aí ele tira o Leomir também coloca o Diego aqui jogando um Tudorado na maior coragem para ver se virava o jogo virou o jogo e no segundo momento aí quando estava ganhando de dois a um colocou o Norberto tirou o Maurício grande figura do jogo para fechar atrás queria que você falasse sobre o intervalo também você vai falar daqui a pouco a gente conversou com o Nilson mas eu quero que tu fale depois sobre o intervalo sobre as duas modificações a decisão a tua colocação foi perfeita porque o Grêmio está realmente um time muito mudado é um time que poucos times no Brasil usam tanta velocidade no 1-2 o jogador do Grêmio ele não toca a bola e torce para o companheiro ele toca da opção então todo time que você joga contra nesse aspecto é muito difícil o Grêmio é um time que ele deixa você dá a impressão de que você está com liberdade para sair jogando de repente eles atropelam roubam a bola e saem uma velocidade muito grande sempre em bloco com 3, 4 jogadores então são várias as opções você lembra inclusive no primeiro jogo no Olímpico nós tivemos que fazer umas 10, 15 faltas 3 inclusive do lado da área que todas as 3 foram cabeceadas no nosso gol porque nós quando trocávamos a bola para o Carlos Martins para o Luiz Fernando para o Norberto de Costa eles vinham roubar mas não estamos obrigados a fazer a falta então ontem nós estávamos concentrados para fazer a pessoa vamos treinar de manhã então não tinha ninguém imprensa nenhuma nós só treinamos cedo de bola para que não houvesse aquela saída curta que é o que o Grêmio sabe fazer muito bem acho que o time que faz melhor aqui no Brasil eles te dão 3, 4 do campo quando tu começa a sair eles roubam e saem mas não sai muito grande então nós começamos a sair com a bola longa então nós tivemos uma preocupação muito grande com esse aspecto esse lado forte do Grêmio tomamos um gol impossível de tomar nós não tomamos nenhum gol de escanteio que é um você lembra do jogo do Flamengo o primeiro jogo no Olímpico 4 escanteios batidos pelo Jorginho 4 chances de gol 3 jogadas de falta ensaiada 2 chances de gol em nenhum momento nós fomos surpreendidos nessas jogadas ensaiadas então nós tivemos uma preocupação muito grande nesse aspecto tomamos um gol uma bola doense no meio de campo metendo em diagonal o sol atrapalhou o Tafarel é, eu disse isso hoje deixa eu só fazer uma aparente aqui hoje eu questionei mas teve uma bola ensaiada que só não entrou por detalhe aquela do Jorginho que pegou ali no pé da trave mas aquilo foi falta direta a habilidade do jogador quando o Cristóvão ganhou o sorteio escolheu aquele lado deixando o Tafarel com o sol nos olhos eu questionei essa história do sol que você agora confiram mas pode seguir com o seu pensamento então veio o intervalo o que eu coloquei para os jogadores é o seguinte nós não tínhamos chegado a esse momento por acaso por sorte por incompetência de arte ou por ajuda de terceiros nós chegamos por trabalho nós chegamos por uma dedicação extraordinária e o que foi colocado para eles foi o seguinte olha nós temos 45 minutos para seguir nós temos 45 minutos para provar não a nós mesmos nem a mim porque a mim você não precisa provar mais nada independente do resultado simplesmente nós temos que fazer de cada jogador nosso dois do Grêmio você falou literalmente assim 10 machos exatamente 10 guerreiros 10 machos e praticamente eu só mudei o posicionamento do Roberto como você colocou dois jogadores rápidos excelentes na marcação para dar uma ajuda no Edu e quando nós tínhamos a posse de bola o Nilson encostou no Diego dois centroavantes e na perda de bola o Diego voltando pelo lado esquerdo fazendo uma sombra no alfinete para não deixar fazer dois contra um em cima do Edu é porque abriu muito o Norberto encostou no Edu exatamente e tu tiraste o Leomiro mas aí começou a vir o Carlos Marchinho para a cabeça de área e o Nilson começou a fechar pela meia direita do outro lado então o que nós fizemos na perda de bola nós largamos dois zagueiros porque o zagueiro ele pega a bola ele toca para o jogador de meio de campo a primeira opção que ele tem ele toca então se nós largamos dois zagueiros que não vão nos dar problema no final nós continuamos com um jogador sobrando atrás se você tirar dois zagueiros vão ficar oito do Grêmio nós tínhamos nove eu acho que naquele momento seria importante um jogador de trás deles sair para o meio de campo para ficar portando sempre o meu sabe o que é que é isso? dois zagueiros ficaram atrás com a expulsão do Casimiro quando tu puxasse o Edu e ficasse com o Edu naquele setor no começo contra o Jorginho e o Alfinete eu me intriguei mais comentando o jogo porque exatamente o setor mais forte do Grêmio a jogada 2-1 do Alfinete com o Jorginho aí eu disse pô mas o homem botou o Edu lá um peito mas em que momento em que momento você tomou a decisão porque eu observei você não você estava com dez jogadores e você começou ficou aquele silêncio eu perguntei o tempo ao Marcos e o Marcos falando de Marcos eu acho que o seu preparador físico é uma participação talvez de 40% 50 jogadores e 10 minhas nisso que está tudo aí sabe porque realmente é uma coisa fantástica o Internacional Correia não fazendo um parâmetro acabou o jogo toda aquela folha de vestibular já estava sem camisa já tinham tirado a roupa já vieram e jogadores me pediam para concentrar amanhã para poder viajar na terça esse time ia concentrar sábado ao meio dia para almoçar ficar na concentração 5 horas treinar não eles pediram para concentrar na sexta então nós jogamos na quinta sexta teve a apresentação revisão médica 11 horas todo mundo voltou lanche aí nós aproveitamos não vamos ficar dormindo não vamos treinar foi quando nós começamos a treinar a saída de bola que não foi boa no jogo passado treinamos aquela jogada de falta lateral com o Jorginho batendo colocamos o Eider para ficar batendo naquelas faltas porque nas três primeiras faltas o Cristóvão levou vantagem o Marcos Vinicius levou vantagem então determinamos já no papel cada um fulano fulano e seteio e seteio porque eu vou marcar você se você cabeçar com o peninha então determinamos no papel não tem setor falta lateral escanteio cada um com o seu e graças a Deus teve um objetivo muito bom eu tenho a impressão que hoje a gente viveu um dos espetáculos mais comoventes da história do futebol eu fiquei aqui calado nesse começo porque eu queria ouvir todo mundo comovente porque num determinado instante do jogo parecia inacreditável comovente porque jogadores se superando Maurício no intervalo sendo entrevistado pelo Marcelo Rezende ajoelhado chorando rezando pedindo e dizendo que não era possível internacional perder então ele estava pedindo ajuda a Deus porque trabalharam tanto o ano inteiro o ano passado esse ano sacrificaram férias e tal e esses momentos não podem passar desapercebidos o futebol brasileiro precisa desse espírito então eu não vou te fazer uma pergunta eu vou te confessar eu vivi um dos momentos mais emocionantes da minha vida vivi o granal do século que foi a maneira como eu abri a transmissão na Globo hoje dizendo que aqui se vive o granal do século e a frase foi sua a emoção foi do povo mas Abel eu queria que você independente desse segredo tático que você conseguiu desvendado no meio do jogo eu queria que você sintetizar resumisse pra gente o que é a alma do jogador como é que se relaciona com o jogador como é o jogador brasileiro o que que falta pra seleção brasileira ter por exemplo essa resposta rápida que teve o Inca como é que é esse jogador brasileiro como é que você conseguiu unir esse grupo e num berro num grito puxando lá de dentro chamando os teus guerreiros você conseguiu transformar um grenal de um primeiro tempo dos sonhos um segundo tempo da realidade conta pra gente como é esse jogador brasileiro e como se faz antes do Abel respondeu só quero dizer uma frase pra ajudar o Abel embora ele não precise de ajuda o que é preciso pra que o futebol brasileiro se transforme depois de se ver um grenal desse você tem toda a razão que o senhor Lazzarone vem aqui no programa e fale do Nilce e do Cuca que ele te recusou a falar do Nilce e do Cuca ele aqui não falou sobre nenhum jogador gaúcho o que quer dizer que ele vai lá pro Rio de Janeiro voa pra lá e fica escalando a seleção brasileira com os cariocas e os paulistas ele aqui se recusou a falar sobre o futebol da Luz essa é a verdade quando indagaram sobre Nilce e Cuca ele disse que não veio aqui pra falar sobre jogador mas sobre o que que ele veio falar sobre cavalos do Prado do Hipódromo não dá pra entender mas Abel desculpa é você que tem a resposta eu acho importante Abel essa convivência é fundamental porque houve o Santana inclusive quando chegou disse que eu tava olhando pra ele atravessado pelo amor de Deus tem um respeito muito grande abraço aquela vitória não vocês inclusive são colegas de infortúnio porque eu nunca vi duas pessoas fumarem tanto como Abel e Paulo Santana eu tô com uma planilha especial ele não fuma porque ele não tem a responsabilidade da escalação só ele é porque ele não escala Abel nós que escalamos é que sabemos olha lá olha lá olha aqui eu só quero dizer o seguinte nós que escalamos é que sabemos eu tô com uma planilha que Santana fica lá dentro da cabina começando escalar é que é durável esse segmento tá com 10 minutos eu tô com a planilha aqui Santana 3 Abel 2 não são só eles que foram engano o teu nós também estamos fumando aqui a mesma tabela alô doutor Palombini vai Abel estamos colocando porque inclusive meu grande amigo Conorado ele disse que ganhou o mais jovem não, não ganhou o Abel não perdeu o Minelli eu humildemente dizendo eu acho que ganharam os jogadores não, o público ganhou o povo gaúcho por ter como vocês colocaram 50% em tantos anos um time gaúcho na final e humildemente dizendo sinceramente eu sei hoje do prestígio que eu tenho com a torcida para com a minha diretoria porque a minha diretoria sabe que eu sou trabalho eu sou trabalho mas hoje eu vim ver uma coisa que eu não tinha me apercebido ainda em 4 meses internacional eu sou uma peça muito pequena ali dentro sabe essa estrutura do internacional muito forte ali não se vive só o lado profissional sinceramente porque não seria só a palavra do Abel carioca que está aqui há 4 meses talvez fosse mudar aquilo tudo aquilo tem um amor muito grande naquela camisa sabe parece que a impressão que deu é de que todos aqueles jogadores aqueles 10 ficaram você viu o Leomir tinha sido tirado do intervalo fazendo uma boa partida ficou no banco o tempo todo o Marinho foi substituído ficou ali levando instrução o Ademir Maré é maluco parece que todos eles foram formados nas divisões inferiores olha Abel eu acho que é o momento de você esclarecer a torcida do internacional que está aí ganhou o Granal do século tem o treinador Abel que diz que está muito bem com a diretoria acontece que um diretor do Vasco telefonou para você esta semana você não vai negar porque isso é verdadeiro e convidou para treinar o Vasco na Câmara você vai para o Vasco ou vai treinar o Internacional? você não indica o Rubens Mineiro? não, mas não é o eu rapaz é a notícia você está sempre lutando contra a notícia pergunta pergunta para ele se não é verdade pergunta para ele se não é verdade não, foi verdade verdade? está aí rapaz não liga contra a notícia sinceramente você vai para o Vasco eu sempre fui Vasco e sou a Bé não, foi foi o Agione Santana o Zanata me ligou eu sei o Zanata está indo para esse time que estava o Lazzarone e eu simplesmente fiquei claro satisfeito com a notícia mas não toquei em assunto nenhum porque não quero viver qualquer tipo de clima diferente que não fosse esse Grenal obviamente essa semana agora a Bahia há realmente dois pesos primeiro eu estou quatro anos longe do Rio de Janeiro eu sou separado tenho um filho que mora no Rio de Janeiro tenho meus pais meus irmãos meus sobrinhos meus afiliados agora profissionalmente não existe hoje no Brasil um lugar melhor para mim do que o Internacional eu não digo nem o meu aspecto financeiro meu vice-presidente já me chamou para renovar esse negócio todo é ele está tem que apertar ele agora né Santana tem que apertar ele agora o que você gostaria de ter dito para o Lazzarone ter comentado por exemplo dos seus jogadores que você não teve oportunidade de dizer pode dizer agora que eu tenho impressão que ele está assistindo lá embaixo o que você gostaria de ter dito para o Lazzarone a respeito dos seus jogadores eu quero eu quero sentir esse aspecto emocional que é fundamental e que tem faltado ao futebol brasileiro bom primeiro eu faria um pedido que já foi feito que acho que nós temos no Internacional a maior cabeceira do futebol brasileiro o Norberto exatamente e segundo que o futebol brasileiro precisa trabalhar mais para o gol sabe precisa ter mais coragem eu já joguei quanto o Atlético perdendo 2x0 coloquei 3 centavantes em campo estava perdendo de 2 queria tomar 4 saí dali tomando surra da torcida mas eu não vou ter nunca mesmo de perder eu trabalho não sei quantas jogadas que a gente treina jogadas ensaiadas para frente porque para trás eu joguei eu sei que quando a gente chegar é cobertura cobertura diminuiu espaço é muito fácil marcar cobertura você está sempre entre a bola e o gol a cobertura está correta agora o difícil é atacar o difícil é criar você viu a facilidade que o Grêmio 3 encontrou porque seu time é guerrido um time que marca muito bem contra o Flamengo no Maracanã o Flamengo é treinado 4x5 dias naquele segundo tempo não ia fazer um gol no Grêmio nunca não tinha como o Grêmio começou a obrigar o Flamengo a cruzar a bola da intermediária é o que pediu que botava a coroa no traçante no Luiz Eduardo é o que eles mais querem que o zagueiro mais quer no futebol é que ficaram metendo bola de frente você jogou contra o futebol brasileiro inteiro nessa Copa União nesse aspecto dentro dessa sua filosofia de jogo o que panorama você faz do futebol brasileiro ele está jogando para trás ele ainda joga com receio com exceção do Vasco que lamentavelmente foi desclassificado com esse Grêmio de agora e o Bahia? o Bahia é um time que joga muito fechado o Vasco que lamentavelmente foi desclassificado como um apressador do futebol do Vasco agora como adversário sem desprezar o Bahia sem desprezar o Bahia melhor o Bahia do que o Vasco ou não? para jogar melhor o Vasco melhor o Vasco melhor o Vasco agora ele falou sobre o Grêmio nós tínhamos o Vasco já ganha em 5 jogos mas ele não falou você estava com 15 pontos em 5 jogos na função de noada de um deles com exceção do Vasco porque ele deixa jogar entende, Lauro? o Bahia ele joga com o Gil que não sai da cabeça de área como os dois lados o Paulo Rodrigues faz o segundo cabeça de área tipo Norberto sai com a bola dominada bem o Zé Carlos que é um falso ponta que imprime toda a velocidade do time junto com o Bobô e tem esse rapaz que está voltando agora que está jogando o Marquinhos e o Sandro que é um ponto esquerdo extraordinário e esse Charles que é meio de campo está fazendo um falso centavante mais ou menos na função que faz o Nilson então é um time que sai muito rápido não tem uma boa defesa extremamente violenta esse Claudio a coisa absurda que faz de falta nós vamos tentar tirar proveito disso sabe tudo de Bahia o Adel eu não sei se foi por cortesia foi impressionado não sei se foi por cortesia eu não sei se foi por cortesia que tu dissesse com exceção do Vasco e do Grêmio eu discordo não, esse Grêmio agora sinceramente eu discordo eu vou dizer por quê eu vi o Grêmio nessa outra fase eu vou tentar argumentar o Grêmio é o time que faz o melhor 1-2 ele falou que o Grêmio é que faz o melhor 1-2 do futebol e ele danado fez o 2-1 eu só quero dizer o seguinte eu hoje cheguei ao convencimento de uma coisa que não tinha me passado muito pela cabeça embora intuitivamente eu estivesse me apercebendo dela muitos torcedores me pegavam na rua e me dizia Santana não é só centroavante que falta do Grêmio falta a meia cancha não é centroavante falta a meia cancha eu dizia é centroavante que falta é centroavante que falta e eu cheguei a uma conclusão depois de ver o Grêmio jogar duas com o Flamengo e duas com o teu time é que a meia cancha do Grêmio é a melhor do Brasil e eu vou explicar uma meia cancha que no jogo contra o Flamengo no estádio olímpico abasteceu o ataque para sete oportunidades de gol é uma grande meia cancha uma meia cancha que hoje abasteceu o ataque do Grêmio para seis ou sete oportunidades de gol sendo que quando está oito diz o Lau quando estava um a zero o Cuca perdeu dois gols quando estava um a um o Cuca perdeu mais um gol o Marcos Vinícius perdeu outro gol duas bolas bateram lá atrás uma meia cancha que constrói tanta bola que dá apoio logístico para um ataque como o do Grêmio inofensivo é uma grande meia cancha o que falta ao Grêmio é ataque o que falta ao Grêmio é centroavante a meia cancha do Grêmio é a melhor do Brasil olha aqui ó eu quero ainda dentro desse segmento primeiro quero mostrar aqui já o caderno de esporte colorido de zero hora dessa segunda-feira já é um privilégio já o Santana nos trouxe em mãos aqui a zero hora a cores qual é a manchete aí? deu Inter Nilson liquidou o Grêmio e tem aqui ó olha contra a capa aqui também tem uma manchete bonitaça aqui para o outro jogador que aliás o Santana elegeu como o melhor do jogo eu voto do Santana embora tenha perdido o grande dia de Maurício bom a minha coluna é espetacular olha aqui tem uma questão que o Santana levantou e como nós temos aqui alguém que é absolutamente uma pessoa de fora e observador muito frio nessas questões eu quero que o Luiz Alfredo comece sendo juiz dessa questão que o Santana levantou houve ou não houve impedimento quero aproveitar que esse é o segmento que o Luiz Alfredo está conosco você já viu suficientemente esse lance aí vamos ver de novo vamos pedir de novo o lance esse porque com a presença do Luiz Alfredo nós vamos aqui examinar Santana se houve ou não houve impedimento eu só queria eu só queria dizer aí o lance todos nós conhecemos eu só queria dizer qual é a regra todos nós sabemos não tem que parar o jogador o jogador que lança o jogador que lança tem um jogador que lança e o outro é lançado o jogador que é lançado no caso o Nilson para que não haja impedimento tem que ter no mínimo dois jogadores pela frente ele tinha talvez só o goleiro e talvez nem o goleiro só o goleiro só o goleiro isso é impedimento na hora do chute na hora do chute ele tinha um passo e meio de distância de distância do zagueiro é impedimento ele deu dois passes antes do chute olha eu não está impedindo na minha opinião sinceramente deixa eu ouvir claramente como é que é como é que é o Nilson o Nilson é um passo largo o Nilson é um jogador alto tem um metro e oitenta e oito ele foi mais rápido foram mais rápidos os dois passes que ele deu para chegar na bola do que olha quando o Maurício olha aí olha lá um dois está vendo não tem ninguém você calcula o tempo você calcula o tempo calcula do pé do Maurício ao pé do Nilson calcula e o tempo da trajetória da bola até chegar nele não tem ninguém até da hora que bateu até a bola chegar nele qual é a sua análise Abel? não porque da hora que o Maurício bate até a trajetória percurso da bola até o Nilson está chegando de trás está sozinho? eu não sei agora eu vou me insurgir contra isso aqui e até peço perdão para vocês mas no dia da maior vitória do Internacional nesse século o poder está discutindo se foi impedimento ou não foi impedimento não me interessa se foi impedimento ou não foi impedimento eu quero ganhar do Grêmio eu quero ganhar do Grêmio e quero entrar no Libertadores da América quero disputar a final de campeonato brasileiro com um golo de mão é isso que eu quero então esse gol então esse gol atendeu o teu pedido agora eu quero dizer o seguinte eu não estou dizendo que o Itacional ganhou mal até mesmo até mesmo porque se o Itacional não fizesse esse gol e a partida terminasse como estaria isto é um a um o classificado seria o Itacional não estou invalidando a classificação do Itacional eu estou discutindo um gol se foi impedimento ou não porque sempre nós discutimos aqui há 30 anos na crônica esportiva se houve impedimento eu estou com problema de tempo eu quero ainda Luiz Alfredo por favor não eu queria só dizer que eu acho que essa colocação ele tem todo o direito o direito o direito do Santana de se manifestar é sagrado mas eu acho que ele está esquecendo um detalhe que ele exaltou no Nilson há meses que é a qualidade do Nilson de se colocar certo na hora certa não não sei não é mais habilidade desculpa Luiz Alfredo não estou esquecendo absolutamente nada eu elogio o Nilson mais do que ninguém aqui no Rio Grande do Sul eu gosto do grande jogador não estou esquecendo nada estou pensando na regra na minha interpretação da regra o jogador Maurício quando ele entra pela direita e faz a cruzada no momento que a bola sai do pé do Maurício nós temos que parar o quadro mas aí não está em quadro o Nilson então é uma questão que vai ser discutida sempre os que pensam que é impedimento como o Santana e os que acham que não é impedimento como é o meu caso eu acho que não é impedimento nós não vamos nunca provar isso porque o Nilson está fora de quadro é uma questão de dedução quer dizer a bola quando ela saiu do pé do Maurício até chegar ao Nilson na minha opinião o Nilson ultrapassou os zagueiros durante a trajetória da bola é uma questão é uma questão de velocidade de cálculo olhando a velocidade na movimentação é que nós jogamos bola e ele é um técnico experiente eu quero dizer o seguinte nós somos aqui seis pessoas agora aqui e cinco pessoas acham que não houve impedimento nenhum e uma única pessoa acho que não houve não, não, não não, não isso aqui é impossível encerrar esse assunto isso é uma questão do Grenal porque tem coisas do Grenal que faz 80 anos que eles estão discutindo aqui no Rio Grande do Sul sabia Abel? faz 80 anos que discute aqui no Grenal se uma bola entrou agora imagina como é que nós vamos resolver aqui em oito minutos depois dos comerciais nós vamos convidar para vir ao programa Luiz Fernando Zaque vice-presidente de futebol do Esporte Clube Internacional que está nos assistindo aqui no estúdio logo depois dos comerciais nós vamos voltar nosso Luiz Fernando Zaque a questão é o seguinte Abel convidado pelo Vasco da Gama o Nilson jogador que não é do Internacional Diego Aguirre não é do Internacional quem é mais que não é do Internacional? João Luiz João Luiz não é do Internacional como é que o Internacional vai resolver tudo isso sabendo que tem uma Libertadores também a propósito quando é que a inscrição dos jogadores quando é termino o prazo de inscrição dos jogadores? se eu fosse Zaque eu diria assim ninguém é do Internacional agora a vitória de hoje é do Internacional bem, mas o seguinte o histórico da inscrição etc o Grêmio não tem esse problema pra Libertadores amanhã tem a dica o Internacional e Bahia e a partir de terça-feira 72 horas pra relação inicial ah, depois do depois do a partir de terça-feira os dois representantes do Brasil eles tem 72 horas dentro de 48 horas você tem que inscrever os seus jogadores até quinta-feira só vai inscrever estes Zaque ou vai inscrever outros que pode você pode você tem 25 o número de 25 atletas a serem inscritos profissionais profissionais fora os amadores então o Internacional pode iniciar com 20 e depois que inscrever 25 pode trocar? não houve aquela ocasião da participação do Grêmio se não me engano agora nós temos faz 10 anos com o Internacional não participa então o Internacional tem que se atualizar um pouco sim, tem que também ter regulamento eu lembro que o Grêmio fez uma substituição de última hora naquele ano e foi decisivo e colocou o Mazarop escreve o Abel senão ele se manda para o FAS o Rosorinho a equipe de esporte da Rádio Gaúcha apelo para ele eu estou nervoso apelo em público a equipe de esporte da Rádio Gaúcha escolheu hoje o Nilson com inteira justiça como o melhor jogador em campo mas eu quero destacar aqui a atuação extraordinária do ponteiro de direito Maurício é outra bem levantada e eu pediria eu pediria ao presidente ao vice-presidente de futebol do Internacional e irmão do presidente Pedro Paulo Zaki que não deixe o Maurício ir embora esse cara sabe tudo de futebol e ele tem uma liderança inata houve um momento que a defesa do Internacional estava balançando ele foi lá e deu um xingão na defesa do Internacional e depois saiu voando desde o campo o cara é artista o cara sabe tudo de bola o cara é alegria da galera então não deixa o Maurício ir embora o nosso acerto com o Emil Pinheiro vice-presidente de futebol do Botafogo o seu empréstimo era só para o campeonato brasileiro evidentemente que existe a hipótese da contratação mas não com o passe estipulado como tinha até 31 de dezembro o jogador tem o máximo interesse já manteve contato com o vice-presidente de futebol do Botafogo na sexta-feira e o próprio Emil já deixou uma possibilidade de uma negociação contra o Internacional o Zaca está dando uma notícia extraordinária o Inter poderia ter comprado o Maurício até 31 de dezembro ali existiu a opção da compra 15 mil ATMs e por que o Inter não comprou? o Internacional fez uma proposta mas o Botafogo não admitiu o negociar o Botafogo queria 15 mil ATMs num único pagamento 15 mil ATMs o ATM estava quanto mês em dezembro? era 90 dava 90 e 94 6 mil 6 mil cruzado dava 90 e pouco é que numa hora dessa era um dinheiro relativo em dezembro é que numa hora dessa importa muito o desejo do jogador a vontade do jogador realmente se sobrepõe nesse momento e o Maurício me diz que a vontade dele é jogar no Rio Grande do Sul quando ele vai jogando no Internacional até entendo porque o Internacional hoje disputa um final que vai trazer projeta uma participação da Libertadores e já o mercado do profissional no Botafogo já é limitado ele vai disputar o Campeonato Carioca e o Botafogo é um clube sem a tradição de chegada a um bom tempo e acredito que o Maurício encontrou no Internacional o melhor momento do futebol dele ele é um jogador que vem crescendo partida após partida e a identificação dele com o estilo do futebol gaúcho é muito boa é muito grande é um jogador até que desde a época do Valdomiro não entendo muito no Internacional um ponteiro com as características tão boas e tão fortes que o Maurício tem e como é que vocês vão fazer com a seleção brasileira agora? Entram na Libertadores vão pedir dispensa do jogador? é um problema é um problema sério e o campeonato gaúcho corre junto? como é que vão fazer? o campeonato gaúcho é simultâneo com a Libertadores o Internacional evidentemente vai ter que concentrar seus esforços na Libertadores até porque o tipo de campeonato gaúcho essas duas fases classificatórias não decide absolutamente o Internacional pode jogar como equipe reserva o campeonato gaúcho o Internacional tem um grupo muito grande e tem jogadores que no meu entender certamente no entender do Abel são jogadores que precisam jogar nós temos lá o Paulo Afonso o César o da Cross então são meninos que precisam jogar e o campeonato gaúcho o próprio Marcelo o centroavante seria a competição ideal essa competição essa fase classificatória para que eles pudessem jogar e ter uma continuidade de partidos e o Internacional é o time principal o grupo principal concentrado em termos de Libertadores da América Maurício vai ver se contra Nilce joga toda a Libertadores o Nilce sim o Nilce tem contato até 31 de julho de 89 e a promessa do Juan Figa de provogar por mais um ano quando é que termina o Libertadores termina em junho então o Nilce joga o Abel não vai sair agora não, não vai sair ninguém vai sair tudo mundo aqui não, saiu do programa do programa a proposta do Vasco é muito grande Sultana, se acalma depois dos comerciais nós voltamos introduzimos aqui o Luiz Fernando Zag nós queremos saber se o Abel fica ou não fica ele disse que já estava negociando a permanência dele aqui quem sabe se fecha esse negócio depois dos comerciais a gente volta para o último segmento do nosso debate no bate bola sobre o Fidenal para o nosso último segmento do programa debate o Lauro que vai fazer o Abel do Salvador o João Luiz está machucado o Beto está machucado o Leomir talvez tenha que jogar no meio campo porque o Luiz Fernando não se sabe se vai estar recuperado e o Grêmio não tem nenhum problema dele não, o Grêmio está tranquilo o Norton o Norton pode ser o lateral esquerdo ou não? se eu não contar com o João Luiz e com o próprio Luiz Fernando provavelmente eu entro com o Edu e o Ado pelo lado esquerdo porque o Bahia joga 100 pontos Edu e Ado no lado esquerdo é uma opção o Edu foi muito mais zagueiro que ponteiro mas o Edu que é o ponteiro agudo vai jogar atrás e o Ado que é diretor ele quer matar o Claudio Cabral hoje quando tu perdesse o Casimiro eu digo quem sabe ele vai trocar o Edu pelo Ado que é um cara que fecha e não continuasse com o Edu é, eu tinha deixado o Ado aquecendo como o Edu ia suportar mas ele superou tecnicamente na raça porque se você lembra o jogo do Cruzeiro lá em Belo Horizonte o Ado não fez tecnicamente uma grande partida mas taticamente ele foi perfeito porque matou o lado direito do Cruzeiro com o Balu e o mesmo ocorreu com o Edu no jogo passado no Olímpico o Alfred conseguiu chegar duas vezes ali no fundo e mais nenhuma porque o Edu marcou muito bem então como há esse problema do Bahia não jogar com ponta joga o Zé Carlos por ali jogador do Librador de Buscafundo o Tarantino jogador que veio de uma equipe pequena de Salvador do Galícia não exime o avançador não apoia muito bem pode ser até que haja a possibilidade de jogar dois juntos olha que eu queria pedir um minuto de silêncio minuto de silêncio de luto para o futebol brasileiro luto luto repete-se a final de Curitiba e Bangu estamos diante de Bahia versus Internacional uma final entre o Cacau e o Chivarão uma final uma final uma final provinciana o futebol brasileiro realmente está decadente eu quero fazer um elogio hoje de cor presente para o Luiz Fernando Zaque que é jovem ainda é jovem está se revelando um grande dirigente de futebol e na realidade sabe tudo de futebol porque ele disse há poucos dias que preferia enfrentar o Grêmio a enfrentar o Flamengo porque o Grêmio era melhor porque o Flamengo era melhor pois não é que ele tinha razão não tinha pergunta para ele era melhor enfrentar o Grêmio tanto que o Internacional passou pelo Grêmio não sei se passaria passaria pelo Flamengo bom sabe tudo de futebol nós temos um problema o Internacional tem um grupo bom um grupo extremamente qualificado mas acontece o retrospecto era negativo então nós temos que sair na frente perante o grupo dizendo nós vice-presidente do Departamento de Futebol nós preferimos o Grêmio porque nós não vimos o Grêmio tecnicamente o bicho papão eu respeito mais o retrospecto do Flamengo quatro vezes o campeão brasileiro do que o Grêmio o grupo do primeiro do turno clássico atuário o Grêmio o retrospecto do Grenais mas eu não apoiai um outro grupo eu jogava com o Miro Oliveira ou eu jogava com o Nilson eu tinha um treinador eu tenho Abel quem é que buscou o Miro Oliveira? o Internacional não? não 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 a realidade financeira do Internacional era uma ah perfeito claro então nós sabíamos que nós tínhamos um time menos qualificado do Internacional não tinha condições financeiras de trazer grandes jogadores na medida que o Internacional vendeu o Aloysio e aí sim teve recursos financeiros para trazer grandes jogadores no Internacional dentro do possível contratou o Leomir trouxe aqui o Regalai trouxe o Nilson o Diego Aguirre jogadores caros de salários extremamente caros mas projetou o Internacional para o Internacional para o Internacional para o Internacional Rosoli posso me despedir a conversar? já fiz isso hoje tarde não era não 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 eu saio do programa não eu tenho uma questão importante eu não tenho muito tempo eu tenho uma questão muito importante você levantou a projeção porque tudo que tu fala é importante não não terminou você mesmo disse você que levantou essa questão Internacional e Bahia tem dois jogos um na quarta-feira e outro aqui o Bahia leva uma vantagem sobre o Internacional Abel que eu acho que ela é muito importante por quê? porque o Bahia não precisa viajar para o jogo da quarta-feira o Internacional tem que viajar até Salvador uma viaja meio chata complicada às vezes pode haver atraso de volta então o Internacional tem o deslocamento desgaste de uma viagem até Salvador Bahia não viaja? e depois aí quando o Bahia viaja aí o Bahia viaja para o jogo de domingo mas aí o Internacional também viaja quer dizer então para o segundo jogo os dois viajam para o primeiro jogo só viaja o Internacional isso não é uma vantagem para o Bahia? mas a a decisão mas o Bahia tem a viagem de volta é o Internacional mas para a quarta-feira não, não de volta de Porto Alegre o Internacional não vai voltar mas o Bahia aí já terminou a quarta-feira tá bom isso aí mexe muito com os jogadores e o fato que ninguém mencionou ainda o Internacional na Copa Brasil não perdeu nenhum jogo em casa de 90 minutos a Internacional não perde desde março do ano passado o jogo no Beiraí então isso aí é uma coisa importante mas jogadores realmente se sentem muito mais à vontade aqui chegou lá do estádio Olímpico três perguntas o Abel ganha pouco no Inter primeira vai renovar segunda vai ficar terceira é isso que querem saber aqui o programa tem que decidir não, não, não porque essa preocupação com o técnico Abel que é um técnico vitorioso acaba de dizer aqui que o melhor ambiente de trabalho no Brasil e no Internacional a preocupação agora tem que ser com o Rubens Minelli não com o Abel Luiz Fernando qual é o problema? existe algum problema? nós quando torcemos o Abel você tem um contrato de seis meses verbal mas já semana passada em contato com o Abel até disse Abel vamos esperar na certeza que vamos ser campeões brasileiros até uma questão de valorização do profissional vamos esperar o final da competição para renovar não vai ter problema o Abel tem máximo interesse no Internacional um clube que vai disputar o Libertadores o Abel tem um interesse máximo também no Internacional tem de manter esse profissional e contarmos com ele para o Libertadores falei em nome de Deus hoje no debate do meio dia só com Deus falei em nome de Deus e disse que seria um absurdo seria um castigo demasiadamente severo dos deuses do futebol se o Internacional que fez a melhor campanha na Copa Brasil até agora perdesse para o Grêmio então só fez dez pontos a mais então justiça justiça e justiça ganha o melhor e o Inter entra pela porta da frente da Libertadores da América passando por cima deles ok bom terminou nosso tempo queremos agradecer a Bel Luiz Fernando Záquia e o Otávio Telegrini que não entrou aqui mas está aqui Luiz Alfredo todos os amigos que nos honraram com a presença neste programa especial da RBS TV para todo o Rio Grande do Sul analisando a classificação do Internacional para as finais da Copa Brasil e para Libertadores da América vamos ter uma semana sensacional quarta-feira ao vivo aqui nove e meia da noite Bahia Internacional da Fonte Nova e no domingo final no Beira Rio mais uma final no Beira Rio cinco vezes o Internacional chega numa final uma única vez ele perdeu quando a decisão não foi aqui tem tempo ainda? rápido eu sou baiano eu sempre fui baiano e não adianta nada meus amigos obrigado boa noite aidesa ați a a a a a a a Tchau, tchau.